X, 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 I get up and I'm spinning it all When I throw, 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 throw it up Starts working like molly E aí galera, beleza? E estamos deixando mais um vídeo aqui galera de FarmCycone 8 2015 Dessa vez galera com um mod muito massa aqui pro jogo Que é esse Mercedes-Benz 710 mano, muito top mesmo velho, olha isso Ele é multicolor galera, então você pode estar escolhendo aí a cor que você querer pra ele Qual que a gente vai andar aqui hoje hein Vamos pegar o brancão, vamos pegar o branquinho aqui E galera, ele é, olha só, arqueadão, vamos ligar ele aqui Bacana velho, bacana É um caminhãozinho arqueadão pra caramba para abastecimento galera Um exemplo de mapa pra você utilizar esse caminhãozinho É o mapa Santa Rita galera, olha aí ó Plus, é plus isso? Esse aí plus Muito massa mesmo galera, eu curti muito, bacana mano Curti muito esse MBzinho aqui Vamos ver o interior aqui ó As paredinhas da Red Bull Infelizmente os velocímetros não funcionam Mas vamos lá velho, vamos ver Aqui, se ele aguenta o atoleio Tamo aqui no Mood Map Um mapa que você me pede bastante pra mim tá jogando nele Então galera, como eu tava falando Um mapa, um belo exemplo de um mapa Pra vocês usarem ele É o mapa, olha só rápido pra caramba É o mapa Santa Rita galera Porque ele não tem O mapa Santa Rita não tem silo Então, silo pra você abastecer essas plantadeiras As fertilizantes, essas coisas Então, isso aqui é de uma grande ajuda Vamos tentar fazer o top speed dele aqui Não Game over Vamos pegar outro aqui Vamos pegar o vermelhão agora Vamos pegar o vermelhão É, deu pra ver galera Que como ele é muito arqueadão Você tem que tomar cuidado Da forma que você anda com ele Vamos lá Eu acho que ele indo reto Lembra que eu tava indo Acho que tem uma toleirão massa ali Pra gente tá passando nele Aí Cara, o peso tá tudo atrás aqui É bem difícil a direção dele Muito massa O bichinho aqui é arqueado Pra quem curte Carmião arqueado E que capota fácil É esse Qual que a gente pega Vamos pegar o amarelão aqui Amarelão E vamos ver se a gente consegue chegar na toleira agora Tá difícil Tá difícil chegar na toleira aqui Com esse caminhãozinho A bozinona dela Dele Muito massa, mano Vamos ver a placa aqui Opa Piratini ASG5526 Quem que mora nessa cidade aí, galera? Comenta aí Se tem algum inscrito aí Que mora nessa cidade Vamos lá, velho Hora da verdade What? Cadê o caninhãozinho amarelinho, velho? Vamos lá, meu filho Vamos lá Vai Vamos, vamos, vamos É, galera Eu não passo, velho Ele é muito arqueado, galera Então eu não passo na toleira, não Vamos ver uma tentativa aqui, ó Já, já Fica a dica aí Quem tem mapa toleira, velho Pense bem Antes de comprar esse caminhãozinho aqui Ele não vai Não, não passa, galera Não passa Ele não foi feito aqui Para o atoleira, velho Ele foi feito pra você andar Em mapas retos, em mapa original do jogo É, ele foi feito pra você andar assim, ó De boa, de boa Pensou em atoleira com ele Não dá muito certo, velho Ele é muito arqueadão Olha isso, velho Raspando o bigodinho no chão Vamos lá Ali no meio da lavoura tinha um atoleira Mas vamos aqui, ó Vamos nesse atoleira Vamos ver se ele vai Vamos até rapidão já Porque vai ter um bom impulso E não foi E não foi E já ficou vermelho, ó Já ficou vermelho de sujeira Tá aí, capotei Detonei uns três caminhões aqui Olha aí, vamos fazer aqui, ó Tirar uma fotinha dele Aí, ó Show Bom, galera Vou finalizando esse vídeo por aqui Um vídeo mesmo Só mostrando aqui ele pra vocês É um caminhãozinho Que eu curti bastante, velho Achei bem massa mesmo Lembrando, nem que pra download dele Vai estar aqui na descrição Então, galera Vou finalizando esse vídeo por aqui E se você gostou Deixa o seu like aí no vídeo Compartilha E dá demais E graça no canal Caso não for inscrito Se inscreva Então, é isso aí, galera Até a próxima Tchau 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 Tchau